Fale com Antônia, esse desafio aqui é um desafio bem tranquilo e pra você completar esse desafio você vai clicar no nome do desafio e daí ele vai aparecer aqui o local, aqui na Granja Gaiata, você vai marcar aqui e depois de você marcar aqui é só você chegar naquele local eu vou pausar o vídeo pra o vídeo não ficar tão longo bom, chegando aqui, basicamente você vai encontrar aquela construção grande, aquela, não sei se é um celeiro essa construção aí, tá vendo? você vai pousar ali e só de você chegar perto ali no teu minimapa vai aparecer ali um, provavelmente uma exclamaçãozinha, né? mostrando aí pra vocês aí, exclamaçãozinha não, aqueles três pontinhos, tá vendo? esses três pontinhos é onde mostra o NPC, então você vai vir aqui com a Antônia e você vai falar com ela fala ali com ela, beleza, perfeito, seu desafio vai ser completo na esquerda, em cima e já vai liberar o próximo que é eliminar oponentes com armas com supressor, tá vendo? Estágio 8 já, estágio 7 completo e tá lá não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, score com o Gabriel GF na lógica, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe a todo mundo que está me apoiando agora faz a boa, clica no vídeo que está aparecendo na esquerda, não sei se ia pedir muito clica no vídeo que está aparecendo na esquerda, assiste até o final pra me ajudar na recomendação fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu, tchau